Oi pessoal, meu nome é Natan Castro e sou especialista de aplicação na Croda Campinas. Em parceria com a Agroefetiva, irei participar do workshop Entendendo a Tecnologia de Aplicação de Adjuvantes. Neste workshop, falarei sobre desempenho e funcionalidades surfactantes nas formulações de adjuvantes. Ah, e o evento será 100% online e gratuito, e para participar é só fazer a inscrição. Tchau, tchau.